Às vezes a gente deixa de realizar nossos sonhos porque a gente acredita que não estudou na melhor escola e nem fez as melhores faculdades. Isso me lembra algumas pessoas, eu vou citar uma Steve Jobs, criador da Apple, ele não fez faculdade nenhuma. Não tô falando que não seja importante você estudar, o estudo é muito importante, ele liberta a nossa mente. Mas o primordial é você dar o primeiro passo. Essas duas coisas que não podem ser mudadas, o ontem e o amanhã, mas o hoje pode ser mudado. Hoje você pode decidir se matricular naquele curso, é hoje que você pode decidir fazer aquela faculdade, é hoje que você deve decidir viver a vida que você sempre quis viver pra você.